Vem cá, vem cá, dá pra você parar. Eu não tô disputando com você. Isso aqui não é uma competição de quem tá certo e quem tá errado. Isso é um relacionamento. Tem altos e baixos. Eu só tô querendo resolver as coisas numa boa. Eu não tô nem aí pra quem tá com a razão. Eu só acho, eu só acho que... Essa sua obsessão de sempre querer sair por cima. Isso não é legal. Isso é feio. Isso é desnecessário. Olha, esquece o seu erro e pensa no nosso namoro. Isso sim faz algum sentido. Eu tenho certeza que se você fizer isso, você vai te dar muito mais felicidade do que no final dessa briga. Eu disser pra você, você tá certa. Olha, eu te amo. Eu sei que você me ama. Não deixa isso se perder.